Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste E bom, tropa, hoje a gente vai tentar raidar os hackers aqui, galera, os hackers online, bem, é isso mesmo Vamos tentar raidar esses hackers aqui online, tropa Vou abrir a base deles aqui, ainda tá de pedra e madeira, só que tá de titânio por dentro, né, tropa Essa base aqui é a base dos hackers, galera, que eu falei pra você nos vídeos no começo do servidor, né, tropa A base deles é inteiramente dentro da fundação, tropa, a base inteira deles Eu nunca raidei esse tipo de base, né, tropa, então eu não sei se tem como raidar o gabinete da base, né, tropa Porque fica tudo dentro da fundação, tropa Agora aqui não dá pra mostrar pra vocês, galera, por causa que já aumentaram a base Não adianta você bugar a mira porque tem outra parede atrás Olha lá, falando em hack, vai aparecer, ó, tá atrás da casinha ali, tropa Deixa eu ver se eu consigo acertar ele aqui Foi, ó, lance Ih, errei Filha da mãe, errei, tropa, agora já sacou Ah, tá lá na frente, então, já, ó Ó, lance Ó, lance Ó, lance É, galera, eu tenho que treinar bastante com isso daqui, viu Isso aqui é a melhor coisa que tem pra na hora de trocar PVP, tropa É a melhor coisa que tem, galera Até, até hack você mata com isso daqui, tropa Ó, então eu já tinha raidado aqui um pouco, tropa Só acabou faltando bomba, né, tinha trazido dinamite Como tem quatro quadradinhos de cofre Ah, bamba Como, é, tem, tinha, tem apenas quatro quadradinhos de cofre, tropa O que acontece? Então eu deixo sempre dez bomba óleo Vinte de C4 e vinte de dinamite, né Então eu coloquei as dinamite aqui Isso acabou faltando, né, tropa Agora eu vou Não, galera, eu não vou gastar C4 aqui, não Eu vou voltar lá na base Vou esperar ele me matar aqui Vou voltar na base e vou Vou trazer mais dinamite, tropa Como eles não fecharam aqui até agora Ele está querendo trocar PVP Então eu vou fazer o seguinte, tropa Deve ser naqueles pés burros, né Bom, é burro e boot, né, tropa Porque pra usar hack tem que ser muito boot, né Boot fraco e sem talento, né, bem Então o que eu vou fazer, galera Eu vou terminar de quebrar o resto que der aqui com a bomba óleo Pra confundir eles, né Ah, bamba Porque deles vai ficar meio confuso, tropa Não sabe aonde vai arrumar primeiro, né Então eu quebro aqui o teto de madeira E nós que eles olharem na notificação lá O que foi raidado vai ver Teto de madeira Então eles vão correr aqui pra cima Pra ver, pra arrumar aqui em cima primeiro, né, tropa Enquanto isso dá tempo de eu voltar lá na base E trazer as bombas, né, tropa Então são os patinos também, galera Que tá vindo aqui também na Base do hack pra poder dar cobertura, né, cara Falei pra eles aqui Faz as torres aqui em volta pra tirar As pedidas que você podia ajudar, né, tropa Falei, pode vir ajudar sim Enquanto vocês dão a cobertura aqui pra matar os hacks Eu pego e fico colocando bomba na base Uma hora a gente chega no loot Ah, bamba Loot de raid não vai faltar, né, galera Isso a gente tem de sobra, né, tropa Como vocês viram lá no vídeo anterior Tem um baú aí de sufur É, quer dizer É, tem um baú de sufur Ah, bamba A gente tem um baú de sufur na base Mais um baú de pólvora E mais um baú de explosivo, tropa Então tem muita coisa, galera Muita coisa É um baú de sufur queimado, né, tropa E mais um baú de sufur pra queimar ainda, né E fora o... Mais um baú que foi colocado Queimando nas fortes, hein 52k de sufur queimando nas fortes, né, tropa O problema é faltando carvão Beleza E parece que tem outros caras raidando também, galera É o mesmo tempo Tem outros... Ah, o hack lá, tropa Aquele baraterra Não tem coragem de sair de baraterra de jeito nenhum Só sai depois que mata, né, tropa Pode ser que é o bonzão, né Aí na hora de matar Ele entra e faz baraterra Porque o medo de você saber Que se sair ele morre, né, tropa É muito boot? É fazer o que, né, tropa É boot sendo boot? Olha ele aqui Toma, toma Ah, matei, matei Ah, vai tomar Mas fiquei com tempo na cama, tropa E os platino não tá ali agora Aí complicou Não adiantou nada, não, tropa Matei o hack e acabei ficando sem... Agora perdi meu lanço Só voltei na base Peguei uma M4 Que ganha Tô quebrando o carro desse ali na garagem Eu vou sair do carro Ah, mas não vai sair mesmo Peguei uma dança Vou quebrar esse carro desse Ah, mas eu quebro Me escorre, só boa Escorre Boa Menos o carro já E eles tão upando a base, tropa Vou guardar de novo esse M4 aqui Eles tão raidando É... Upando a base parede por parede, galera Aí, já tá de titânio lá por dentro Por fora, quer dizer Bom, eu acho ali já não dá pra raidar mais não, galera E vou bem se você... Trazer muita bomba, tropa Você não pode deixar na mochila aqui Opa, 603 de combustível Meu Deus do céu Muito obrigado, Pratinovski Já pagou até o raid Dá pra raidar mais três vezes agora Ó, puxei a M4 aqui de novo Tem um que parece que pula Ah, pulou Aí, liberada, liberada, liberada 446 Morreu com a bota Ah, tira esse peito Não morreu coisa nenhuma Correu, só bota Latina Vou tentar pegar ele nas costas aqui Não é bom igual a Gazela Não sei se Gazela voa, né, tropa Bom, apesar que eu vi um vídeo Nesses dias de Gazela, galera As Gazela meio que voam, né Elas andam pulando Então, uns 1% tá voando, né, tropa Pior que passarinho Até os passarinhos tem inveja Das coitadas do Gazela Gazela saltitante, né, tropa Ó, e eles ficam dentro da base Eles não saem por nada, ó Eles tá upando pra Steel já Daqui a pouco eles upam pra Titane Tá partindo do Alpha Privado Ah, que tá raidando Não sei o quê Ah, que tá raidando O outro Platinowski lá, galera Ó o Inult aí, ó Vem cá, seu bosta Vem, corre atrás de mim Vem, eu tenho umas munições Na M4 aqui ainda Vem cá Tem 11 bala ainda Dá pra te matar, ó Vem Boa Toma, morreu a bosta Ó o Hack Inult aqui Ô, meu Deus do céu Mas é uma merda Isso, já perdi minha M4 Ô, Hack Inclisio Olha o medo, tropa Ele vê alguém com uma arma na mão Ele é tão útil Mas tão útil Que ele tem um medo, tropa Ele se caga na roupa de medo Ó, eu vou raidar a garagem deles aqui rapidinho, tropa Eles fecharam aqui Só que tem um gabinete lá de fora ali, né Na verdade ali dentro, né, tropa Eu vou quebrar uma parede Essa aqui já vai dar direto no gabinete lá Aí eu coloco o meu aqui Já tranco Upa a estil Depois eu volto aqui Upa a Titane Beleza, aí bomba o óleo Sobrou três Prontinho Ah, barulho Beleza, vai Acelera, acelera Bem, acelera Vai, bomba Bomba, bomba Vou trocar as três Pra ter certeza que vai quebrar Meu Deus do céu Não, meu Deus Não é possível Platinho, né Bom, ainda bem que eu coloquei outra cama ali, galera Senão eu já ia me lascar ali agora Beleza, tropa Já consegui chegar aqui Negócio não consegue mais trancar a madeira, galera E nem pedra no cofre Negócio tem que carregar na mochila Ah, ele tá muito perto da base Não consegui construir, ó Oh, meu Deus do céu Tudo certo pra dar errado, né, Ben Opa, consegui, beleza O bem que tem a porta de galáxia deles aqui, né, galera Eu tenho que, bom Vou quebrar Vamos ver se dá pra construir Se não der Eu tenho que fazer mais pra lá Beleza Ah, tem a escada aqui Oxi Pô, mas eu já quebrei a escada, ué Quebrei essa outra Ah, galera O batente da porta aqui, meu Deus Eu esqueci que a porta de galáxia é preciso do batente Boa, pronto Já fecha Opa, ferro Acabou o ferro? Meu Deus Tenho que voltar na base buscar Bom, só fechar mais esse daqui rapidinho Beleza Ah, aqui também não dá pra construir Ixi, nossa Mas não vai adiantar nada Vamos fazer o seguinte, galera Eu acho que dá pra Eu tive uma ideia aqui Eu acho que vai dar certo Também que não tem ferro, galera Tomara que eles não venham aqui É, eu não entendi o que o Platino falou ali, galera Parece que tem outro hack no servidor Que tá raidando o outro O outro cara lá O amigo deles, né Eu acredito que seja esses mesmos hacks aqui, galera Porque o hack mesmo Ele não tá aqui agora Tá só o outro, né Já volto aqui de novo O Platino veio aqui agora pra poder ajudar, ó Eu acho que ele confundiu, galera Como se o hack estivesse raidando outra pessoa E na verdade é eu que tava raidando o hack, né Aí eles vieram aqui agora pra ajudar Só que eu adianto, né O hack mata todo mundo Olha lá Ele fica invisível, ó Aí ele fica debaixo da terra Ó, ele morreu a bosta Fica debaixo da terra Ele só sai pra matar os outros Quer dizer, só sai depois que já matou, né Porque tem um medo dele de morrer, né Que não sabe jogar Ele boot demais E quando sai da terra Isso aí que acontece É porque ele só tem debaixo da terra Porque é muito medo O outro inútil ali, ó É, vai, corre pra dentro da base Vai, seu botinha, vai Corre Ó o outro hack aí, ó Não sai de dentro da base por nada Quem sabe que morre Sai pra fora aí, seu botinha Sai Quero ver sair Deixa eu guardar essa KM aqui logo Antes que eu acabo morrendo E esse hack aí, troco Ele tem duas contas Tem duas contas Com o nome exatamente igual, troco Igual, igual mesmo, galera Eu nunca pensei que muda Só o ID da conta dele Mas as duas contas são o mesmo nome Eu não sei como que ele conseguiu fazer isso Geralmente eles colocam o nome bem parecido, né Troco A gente pensa que é igual Mas não, galera Esse hack aí o nome dele é exatamente igual Vem, 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 vem Vem, vem, ruxa, vem Ruxa, seu bosta Isso, seu bosta Ruxa Acelera, acelera Deixa eu guardar essa KM aqui Senão o hack já vai me matar Pronto Acelera, vem, cadê Olha, o hack Ai, que boot Bom, galera Aqui foi no final do servidor já, tá, galera Quando o hack tomou ban E eu vim aqui pra raidar a base desse, né, troco Você pode ver que a base desse, ó Inteira, galera Tudo dentro da fundação, ó Forja, cama Armário, baú Tudo dentro da fundação, galera Não tem nada pra lá de fora Ali, ó Aqui do lado é o gabinete da base desse, troco, ó Até o rastrador, galera Isso colocado dentro da fundação da base Caixa de armazenamento Armário Tudo, galera Tudo Guarda-roupa Tudo dentro da fundação Mas aí, galera Eu raidei a base desse Fiz o vídeo do começo ao fim do hack aí, tá, troco Aí depois eu trago pra vocês também No final do servidor Eu trago pra vocês o vídeo aí Do começo ao fim do hack dessa base aqui, beleza Aí você não consegue quebrar o rastrador também, galera Vou mostrar pra vocês mais perto ali, ó Vamos lá, galera O rastrador parece que ele tá no testo da base, ó Vocês vão ver, galera Quando eu mostrar o vídeo pra vocês do hack dessa base O jeito que fica o rastrador, troco Eu não sei Galera, sinceramente Eu não sei aonde que vai chegar esse jogo, troco Na hora que você pegue esse rastrador, galera E coloca ele no chão Galera, ele fica um rastrador muito esquisito É como se fosse um outro mundo É como se os hacks jogassem num outro mundo Paralelo ao mundo do leste, troco É um treino muito esquisito Muito esquisito Você não consegue quebrar, ó E o rastrador tá no teto, troco Mas é isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Mas no final do servidor eu posto pra vocês O vídeo do hack dessa base aqui, tá bom? Então já se inscreve no canal E deixa o seu like bem Amanhã tem vídeo pra Tinovski Deixa o like pra Tino Ó, que ainda consegui pegar as coisas do Gabriel Se não tinha cadeado, né, tropa Eu ainda acabei lucrando aqui, né Lucrei bastante Mas é que eu vou postar o vídeo pra vocês Do começo ao fim Depois do servidor, beleza? Vou mostrar pra vocês o hack Do começo ao fim aí Então é isso aí Se inscreve no canal E deixa o seu like bem Tamo junto, valeu E tchau, obrigado Fui!